Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui pra você, dessa vez, trazendo Ancestor's Legacy, um jogo que lembra bastante Company of Heroes, só que com uma pegada mais viking, é, uma pegada mais viking, revivendo aquela época medieval, né, bem legal, bem legal, o jogo tá saindo agora hoje, dia 22 de maio, por nada mais, nada menos do que R$ 85,00, cara, um preço, assim, relativamente alto, mas você vai conferir comigo o feedback do que você acha desse jogo, beleza? Nós vamos jogar um modo campanha, pelo menos pra introduzir um pouco vocês a esse universo de Ancestor's Legacy, então, se você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like se você curte bastante esse jogo, Porque dependendo da situação, dependendo da situação, eu posso trazer mais episódios desse joguinho bacana, beleza? Eu consegui ele com acesso antecipado nos desenvolvedores, e olha que trilha sensacional Bem envolvente, né, bem envolvente mesmo, e vamos lá, vamos construir aqui um single player em um modo campanha, a gente pode jogar tanto com os vikings, os anglo-saxões, os germanos, né, os alemães, os germans, e os eslaves, parece que é da Polônia, Poland, O Reino do Norte, da Britânia, do Império Romano, caramba, que legal, hein? Então, é o seguinte, ele lembra bastante o Total War aí, né, que eu fiz, Thrones of Britânia, então, é bem legal que a gente já tá aqui recuperando essa ideia, eu posso jogar com os anglo-saxões, Rudolf, olha, aqui já tá saindo, né, porque eu peguei o acesso antecipado, eu vou jogar com os vikings, é bem legal, os anglo-saxões, Eu gosto dos vikings, né, mas vamos jogar com o Kingdoms of Britânia, tem alguns capítulos, dificuldade normal, Harold, 1051, vamos pegar esse aqui, vamos dar o play na campanha, e vamos ver o que vai acontecer, o que vai acontecer aí. O jogo tá dando umas travadas, né? Eustace's corte de Normandie. Eustace's corte de guarda foi safeguardado por um famoso fencer, Wilberg of Normandie. Many believed he was Edward's out-of-wedlock son. The gossip burgeoned, Chiefly due to the king's habit of booking the Kirk for his repentful prostration. Thus, in the corridors, Edward was criticized for spending most of his time in church, not in the royal bedroom, favoring prayer over dalliance. É, o complicado de ser o inglês é isso, né? O inglês a gente acaba não pegando muito bem. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nesse lance todo. Setembro de 1051. Beleza, como eu disse, ele lembra bastante o Company of Heroes, em alguns comandos, em você dominar as construções, né? Então, é bem legal o posicionamento também dos exércitos, e é bem legal. O zoom, o gráfico também, olha que legal. A gente pode ter essa visão de perto aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. Você tem um zoom bem interessante, o zoom in. E vamos lá, parece que o nosso objetivo aqui é procurar um local pra gente passar a noite. Então, o local que a gente vai procurar pra passar a noite é justamente aqui. Aqui. Então, a gente não vai conseguir entrar, né? Pelo visto, tá fechado o portão ali. Então, tem que passar pela ponte. Ok. E aqui tem uns comandos pra construir. Lembra muito o Company of Heroes. Opa, opa, ataque. Caramba. Já estamos sendo atacados aqui. Legal. Legal. O que que é isso? Olha aqui. Com o botão direito eu posso mudar. Os vagalões. Olha os detalhes do jogo. Eles estavam esperando pela... Eles estavam já esperando por a gente, né? Como eles disseram. Então, ele lembra bastante o Company of Heroes. As unidades também tem a experiência, né? Então, eles se tornam veteranos. Então, eles ficam mais fortes quanto mais combatem, né? Eles vão ganhando experiência. De acordo com o combate. Tá, vamos abrir essa porta. Tá, eles estão falando ali que não vão deixar passar. E aí, como que a gente vai conseguir abrir isso aqui? Tá. Procurando o local. Então, a gente vai ter que passar por aqui, né? O rio. Deixa eu clicar pra ver aqui. Vão ter que dar a volta, né? Tá, eles estão voltando. O gráfico desse jogo é muito bonito. Muito bonito mesmo. Algumas travadas porque eu tô na versão de pré-lançamento. Então, o jogo não tá finalizado ainda. Não tá 100%. Mas... Exatamente no dia que eu tô publicando este vídeo, né? Porque tem o embargo também. Que eles não deixam a gente publicar. Ah, tá. Eles estão tentando conversar com as pessoas aqui. Somos viajantes. Tá falando pra falar um pouquinho mais perto. Boa. Conseguimos passagem. Provavelmente vai proteger esse vilarejo. Boa, chegamos até aqui. WSAD, eu controlo a câmera. Caramba. Começou a guerra. Eles se viraram contra nós. Olha isso. O legal é a música, né? A soundtrack desse jogo é muito boa. Deixa a ambientação bem legal. Caramba, olha aqui. Estamos sendo atacados por todos os lados. Tá, vocês têm que atacar aqui. Senão a gente vai ser atacado por trás. E é muito ruim. Rear attack. Ser atacado por trás não é muito bom. A gente vai ficar em desvantagem. Ó, pegou o upgrade aqui. Que nem a gente viu, ó. Deixa ele destruir o outro. Pronto. Mais ataque? Beleza. Ele pegou o level 2. Eu posso fazer o upgrade aqui pra ataque, defesa ou velocidade. Vamos colocar offensive. Que é sempre melhor. Esse aqui também pegou o upgrade. Ataque. E esse aqui, a força do exército, é muito alta. Isso quer dizer que a gente vai perder? É porque esse aqui vai parecer um exército da coroa, né? Inspirando a coragem. Boa. Vamos ver o que a gente... Nossa, olha o tamanho. Cara, lembra muito o Company of Heroes. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Eu posso fazer o Healing Camp. Que é um campo aqui pra eles recuperarem a vida. Então eles ficam aqui um pouquinho, como se estivessem descansando. E eles vão recuperando a vida, ó. Aí até ela ficar verde. Amarela. Esses aqui já estão com a vida recuperada. Agora esse outro exército aqui, não. Esse exército é o que precisa, né? Pronto. Recuperou. Tranquilo. Healing Camp off. Tá tendo um cooldown. E vamos lá tentar dar a volta aqui. Olha isso. Parece que tá acontecendo alguma coisa muito estranha. Tá, eu tenho que chegar até do outro lado da ponte, né? Pra eu sair. Então provavelmente vai entrar em guerra. Olha isso. Cara, o ataque é demorado. Boa. Então o que que a gente tem aqui, ó? Parece que a gente tem esses Winbergs. E aqui o legal é que ele mostra, né? Se o seu esquadrão é forte ou fraco contra certas unidades, né? Então, por exemplo. Esse aqui é bom contra a cavalaria. E o pessoal que tem uns escudos aqui. O outro aqui é cavalaria. E o pessoal que usa machado. E aqui também ele é forte contra os guerreiros de lança e os arqueiros. Então isso é bem legal nos jogos de estratégia. Que você tem que saber... Ih, rapaz. O cara do vilarejo aqui, eles estão... O que é isso? Vamos até motivar alguém aqui? Boa. Vamos clicar nisso aqui, ó. Tá inspirando os aliados a lutarem melhor. Tá, alguém teve upgrade aqui. Olha que legal. A gente pode fazer formação de flecha. Ah! Tá, vamos recuperar a vida aqui. E você... Você não tem como dar o upgrade, né? Acho que não vai ter como dar o upgrade. E vocês aqui estão numa boa. True Axis. Opa! Exército vindo pra atacar a gente. Então vamos lá. E aí o pessoal de arco e flecha. Atacou. Ah, eu posso usar isso aqui pra... Fazer os escudos de flecha. O bom é que esses soldados aqui, eles não estão muito fortes. Tá, nós vamos conferir um pouquinho da batalha aqui. Mais próxima. E vamos ver o que vai acontecer. Ah, lembrando também que vai ter um... Que terá um multiplayer aí, né? Eu e o Milha Frituga. É... Você vai curtir bastante. Bem legal. E você vai ver o jogo mais em batalha, né? O Skirmish. Skirmish. Acho que é isso. Que é o modo de batalha. Quando a gente vai jogar contra AI. É bem legal. Então, prepare-se para... Jogos do tipo Age of Empires, né? Aquelas batalhas bem legais. O jogo é difícil. O jogo realmente é difícil. Porque não é tão intuitivo quanto o Company of Heroes. Company of Heroes, você sabe a questão de tanque, né? As unidades. Mas pra chegar até ali... A gente pode passar por aqui, né? Não sei se necessariamente eu tinha que derrotar aquele exército. Olha, eu posso usar minhas tochas pra iluminar melhor. Ah, tem um exército ali. Tá, tira a tocha. Senão eles vão ver a gente. Campo de visão melhora. Ah, tá. Não vai ter como chegar lá, né? Então, vamos lá. Vamos inspirar a coragem nos nossos aliados aqui. Olha que legal, cara. É, eu só não achei muito legal as roupas, né? Tá muito... Olha, eu posso movimentar a câmera total. Muito legal isso aqui. Essa parte de movimentar a câmera te dá uma imersão muito boa. Quer ver? Eu vou pegar uma batalha aqui mais frenética. Todo mundo aqui numa boa. Bora lá, grita. Nossa, olha isso que legal. Não, dá pra ir mais perto ainda. Caramba, olha aí. Olha o engraçado que alguns ficam parados, né? Acho que porque eles não conseguem chegar lá, é isso. Então, a gente consegue chegar aqui? Consegue, consegue. Ah, a função aqui mesmo é só escapar. Nossa, que legal. Boa, que legal, cara. É, alguns não tentam batalhar tanto assim, né? Não é muito intuitivo o jogo. Aí, não sei. Não responde muito bem, né? Os comandos. Esse era um dos problemas que o Age of Empires tinha bastante. que era que eles não atacavam de maneira automática. Eles eram atacados, mas não revidavam. Olha que legal. Estão vindo mais. Poderia ter cavalaria, né? Tá, acho que tem. Obviamente tem. Nu. Nu. Que legal. A campanha desse jogo deve ser muito legal. Joy of the King's Men. Beleza. Vamos at... Ah, acho que a gente vai ter que montar... Uma... Tá, vamos usar tocha, né? Pra gente conseguir ver algumas coisas aqui em volta. Será que a gente vai ser surpreendido? Cara, eu curti demais essa visão. Dá a impressão de que você tá jogando mesmo, né? Controlando quase. Guerreiros. Ó, vamos ter guerra. Ah, agora vem a parte legal. Então a gente vai construir uma base. Ah, agora vem a parte do base building. Vamos lá. Vamos lá. A gente pode capturar essas áreas. Que é o que a gente vai fazer. Ah, não. Aqui, ó. Eu tenho um Town Hall. Posso fazer uma casa. Barracks. Ou Artillery Range. E então vamos lá. Vamos explicar um pouco do jogo. Vamos pelo menos defender essa área aqui. Que a gente vai possivelmente ser atacado. Vocês, deixa eu ver. Não, você pode vir aqui que a gente vai conseguir capturar essa área. Ah, tá meio frenético aqui. Mas vamos lá. O que vai acontecer? A gente tem os recursos aqui de madeira, comida, aço, né? Acho que isso aqui é Steel. E a quantidade de população que a gente pode ter. Então, que nem o Company of Heroes. A gente vai ganhando recurso por minuto, né? Então a cada minuto a gente ganha mais 40 de madeira e perde comida, né? Por causa dos exércitos que a gente tem. Pra manter, né? E o que é legal. Quando essas construções estão no vermelho aqui. Isso quer dizer que ela tá prestes a pegar fogo. Quando ela chegar no máximo, ela vai começar a tomar dano por causa deste fogo. E esses arqueiros aqui a gente vai conseguir batalhar. Conseguimos. Beleza. Vamos atacar essa área pra poder conseguir mais recursos. Deixa eu ver. Eu posso fazer uma torre de arqueiros aqui. Archery Tower. Ok. Vamos fazer o pessoal recuperar a vida. E já estamos recuperando essa nossa base aqui. Estamos fazendo uma base. Então, eu vou usar sempre de exemplo o Company of Heroes, né? A gente sempre vai ter que capturar bases, né? Essas áreas pra poder conseguir mais recursos. Então no caso dessa base, ela vai fornecer pra gente comida. Mais comida. E mais minério aqui, né? Mais aço. Vamos pensar assim. Talvez pode ser pedra, né? E aqui também a gente pode ter a mesma coisa. Vai fornecer madeira e comida pra ajudar a manter. Então eu venho aqui e eu construo a área que eu quero fortificar, né? Eu quero extrair. Então no caso da comida e depois essa parte de iron. É ferro, né? É o ferro. Ok. E aqui eu posso recuperar minha unidade. Beleza. Aqui eu posso mandar construir Slingers ou os arqueiros, né? Slingers são o pessoal que atirava pedra. Ok. Ok. Friendly Fire. Ah, essa aqui. Percebi. Tá. Tudo bem. Então pelo que eu... Pelo que eu entendi, a gente tem que capturar isso aqui e defender até o próximo ataque desses... Desses inimigos aí, né? Eu não sei o que são eles. A coroa. A gente passou pelo reino deles aí e arrumou uma treta pesada. E eles não vão parar de atacar mesmo. Tá. Os recursos aqui a gente tá conseguindo explorar. A comida tá positiva. Então a gente tá conseguindo manter os nossos guerreiros. Então o que que tava... Ah, tava faltando um pouquinho mais de madeira pra gente ter mais arqueiros aqui, né? Ok. Esse outro ponto a gente tá... Vamos atacar esses arqueiros aqui. Caramba. Essa parte... Ai, eu quero ver... Eu quero ver jogando... Jogando essas mechas de fogo aqui de... Sei lá o que que é que eles tão jogando, né? Estão tocando fogo. Alguma coisa pegando fogo aí. Beleza. Tá capturando a... Essa casa. Uma das coisas que eu achei bem estranho, mas é o que faz sentido, né? É... Quando você captura a casa, ela meio que reconstrói sozinha. Isso aí, né? Faz sentido, mas... Parece que ela reconstrói como se fosse a textura mesmo. É do nada. Sei lá. Ah, não. Aquela do nada foi reconstruída. Faz sentido. Aí, ó. Viu? Olha que legal. O efeito. As partes vão se... Reunindo, né? Vamos voltar aqui. Vamos tentar fortalecer essa outra parte. Ok. Tudo certo. Tudo certo. Vamos acelerar aqui. Motivar o pessoal a batalhar. Olha, os arqueiros aqui pegaram o level. Boa. Vamos colocar precisão. E aqui tá beleza? Tá beleza? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, agora o que a gente precisa é atacar. Mais arqueiro. Precisava explorar mais esses recursos. Aqui tem a parte de tecnologia também, que é bem interessante. Que você pode dar os upgrades. O que mais que eu posso fazer aqui? Posso construir mais tendas, mais torres ou barracks. Eu preciso de recursos. E o recurso é uma coisinha que demora bem pra gente adquirir. E eles estão atacando firme e forte. Não param. Porque tá faltando um exército aqui imperial, né? Vamos chamar eles assim. Vai, motiva a galera aí. Bora. Tá, isso aqui vai fazer eles ficarem com medo. E aqui tem uma ferramenta bem legal. Que tinha também no company. Que era você mandar a galera correr, né? Desistir da batalha. E aí eles voltam do nada aqui. Falar, não vamos batalhar mais não. A gente vai perder. E vocês atacam aqui, velho. Aê, ganhamos. Pronto. Essa que era a intenção, né? Capítulo completo. Os nossos esquadrões estão a salvos. Ah, salvos aí. Beleza. Vamos continuar a campanha. Vai ter mais uma cutscene aqui. Mas a minha ideia mesmo era mostrar o jogo pra vocês. Então, tá aí. Ancestors of Legacy. Um jogo bem interessante. Lembra bastante Company of Heroes. Eu vou sempre bater nessa tecla. Porque o jogo que a gente tem de referência máxima nesse estilo de jogo, né? Nesse tipo de jogo de estratégia em tempo real. É descaradamente o Company of Heroes. Beleza? Então, se vocês quiserem ver mais outros vídeos aí deste jogo, deixa o seu like aí. Peça nos comentários que vai ser bem interessante eu saber o feedback de vocês desse jogo. E eu vou trazendo também o multiplayer com o Milhafro e Tuga aí. Quem sabe também o Paloacha. O pessoal que tiver e quiser jogar esse jogo com a gente. Beleza? Eu vou encerrando aqui. E tem mais outras batalhas. Pelo visto, hein? O negócio aqui vai ser frenético sempre. Esse jogo promete ser bem longo, né? Porque a gente pode jogar com várias outras nações. Tem vários capítulos também. Então, são desafios bem interessantes para a gente jogar. Beleza? Ficando por aqui, então. Um abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.